A Georgia perguntou. Gi, eu tenho distorção de imagem. A balança diz que eu estou gorda, mas no espelho estou maravilhosa. Ô, amada, a balança diz que você está gorda? Vamos pensar o seguinte. Vai num profissional, faz vários exames para ver se internamente o seu corpo está gordo. Ou seja, o seu índice de gordura corporal está elevado e aí pode te dar vários problemas de saúde mesmo. Se o profissional da saúde, o médico lá, o nutricionista, sei lá, te disser que você está gorda, mesmo que você se ache maravilhosa, vai cuidar da sua saúde. Combinado? Porque é saúde, não é estética. E tudo bem, está uns quilinhos a mais, né? Está uns quilinhos a mais e se achar bonita. Não tem problema nenhum nisso. O problema é se você está, como o povo diz, no shape. Eu estou moderna, hein, gente? Você está no shape e você não se acha bonita. Porque, na verdade, gente, beleza, se achar aqui maravilhosa, como a Georgia falou, não é uma questão de estética. É uma questão psicológica. Se achar bonita ou bonito, atraente, não é uma questão de estética. É uma questão emocional. Falando em questão de estética, outro dia a gente recebeu um depoimento maravilhoso, porque dentro do Minha Melhor Versão tem várias palestras bônus. Além do programa inteiro, tem várias palestras bônus. Várias. E uma delas, eu falo sobre auto-sabotagem e emagrecimento. E eu recebi outro dia um depoimento, coisa mais linda do universo. Tá aí o depoimento, Gabi? Dá para a gente ler o depoimento? A gente põe aqui para a Kizze ler. Coisa mais linda do universo, só por conta de uma palestra. E tem a ver com essa questão física aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho